Com certeza você já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida, a maior iniciativa de financiamento da casa própria já realizada no país. Um programa que tem beneficiado milhões de brasileiros e facilitado a compra do tão sonhado apartamento próprio. Mas como Minha Casa Minha Vida funciona? Quem pode participar do programa? Quais são as vantagens? A EBM e a Living vão ajudar você a entender. Assista esse vídeo até o fim e dê adeus ao aluguel e boas-vindas ao seu apartamento! O Minha Casa Minha Vida está disponível para todas as pessoas que se enquadram nas seguintes condições. Não ter outro financiamento de imóvel, não ser proprietário de imóvel, não ter recebido nenhum benefício do FGTS nos últimos anos. Se você marcou todas as alternativas, podemos dar o próximo passo. As faixas de renda estão divididas em 1, 1,5, 2 e 3. A faixa 1 é de responsabilidade dos municípios e a seleção dos beneficiados é feita pelas prefeituras. As demais faixas são para famílias com renda de R$ 1.600 a R$ 9.000, que querem realizar o sonho do imóvel próprio com as menores taxas possíveis. Ah, e não se preocupe se sua renda isolada não se encaixa na faixa. No Minha Casa Minha Vida, você pode combinar a renda de até 3 pessoas da mesma família ou mesmo namorado ou namorada. Agora que você entendeu como funcionam as faixas de renda, vamos seguir em frente. Pelo Minha Casa Minha Vida, o pagamento tem 4 pontos importantes. O prazo, as parcelas, os juros e o FGTS. O prazo pode chegar a 30 anos e as parcelas são calculadas para não ultrapassar 30% da renda comprovada. Assim, você pode se programar e se organizar para não comprometer o orçamento da família. Outro diferencial é que as taxas de juros são reduzidas através do Minha Casa Minha Vida, especialmente quando comparamos com outros bancos. Para finalizar as vantagens do Minha Casa Minha Vida, temos o FGTS. Na maioria dos casos, é possível usar o saldo do fundo de garantia. Consulte seu corretor e faça uma simulação. Agora que você conhece os benefícios e facilidades do programa Minha Casa Minha Vida e já sabe como comprar o seu apartamento, é hora de decidir quais construtoras oferecem mais segurança e credibilidade para você fechar negócio. A EBM é uma das marcas mais sólidas do mercado, com 35 anos de mercado, mais de 155 empreendimentos entregues e mais de 2,2 milhões de metros quadrados entregues. A Living é uma empresa do Grupo Cirela, a marca mais valiosa do mercado imobiliário da América Latina, e está presente em 14 estados e no Distrito Federal. Juntas, EBM e Living já assinaram vários empreendimentos de sucesso. O próximo da parceria vai acontecer no bairro planejado Novo Atlântico, em Goiânia, localizado em uma das regiões que mais valoriza na cidade. O Novo Atlântico é um bairro completo, com centro comercial, praça de convivência, segurança 24 horas e ainda fica vizinho ao maior parque linear do mundo, o Matambira Anicuns. Junte os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, a credibilidade da parceria EBM e Living e as vantagens de viver em um bairro planejado e faça um excelente negócio. Entre em contato com seu corretor, acesse nosso site e faça uma simulação. Ou ligue, 3258-5968. EBM, prazer em viver bem e Living. Minha Casa Minha Vida